Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta agora com o jogo Mixed Or, que também foi feito pela Charon. E ao contrário do Yandarello, eu não comecei para ver como que é não, estou começando pela primeira vez aqui, vamos ver o que vai dar, espero que seja bacana velho, a cada vez, esse jogo contém violência e imagens grotescas, essa também é história de ficção, qualquer semelhança com algo é média coincidência. Vamos lá, Charon, apresentado por Charon. E esse menino lava o cabelo com fermento, fica um cabelão velho, ouça o sirene, estou escutando, não consigo mexer meu corpo, também eu baixei o volume para não ficar alto, está completamente escuro, era tudo preto, o que está acontecendo? Eu morri? Eu acordei em uma sala branca, parecia ser um quarto de hospital, estava deitada em uma cama. Quem sou eu? Não consigo lembrar de nada, eu tenho amnésia? Gente, havia uma garota sentada perto de mim. Mas achei que ele estava em uma mesa próxima, foi ela que colocou lá para mim. O que será que ele tem nela? 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 Ah, essa parte é o seguinte, conforme a escolha que eu faço aqui, é uma menina diferente. Vamos pela ordem aqui, leite de morango. Um pouco de leite de morango. Dia 1. Despertar. Então vai, vamos lá. Está acordado? Nossa, Kentaro! Nossa, kântaro! Yatharo, kântaro! Tudo temendo em Rolo, né? Você me preocupou! Eu, eu achei que nunca mais fosse acordar Cantarou? Você está cantando? Eu não me lembro de nada Onde estou, quem é? Eu já sei que é no hospital Eu não vou falar quem fosse pra Eu não lembro de nada Cantarou? Não me diga Você não se lembra de mim? Está dizendo que não se lembra de nada de você mesmo também? Eu não lembro de nada, minha filha Sou eu, Nakisa Nakisa Ixugaulai Nossa, que sobrenome Ixugaulai Tio o que? Você e eu estamos saindo Eu sou a sua namorada Certo? Se lembra agora? Eu tenho vontade de falar Mas que nome estranho Que caramba é você? Eu não sei Uau, você não se lembra de nada mesmo? Isso é o que eles chamam de amnésia ou sei lá Não gosto nem um pouco disso Que horrível É tão triste que você tenha esquecido de tudo? Você está só brincando, não é? Você lembra mesmo de mim, certo? Vovô, não me assusta assim Assim como você sabe Éramos tão próximos Que já estávamos quase casando Então Tenha responsabilidade Ah, minha filha Sou com amnésia Cantarô Que tal amnésia que eu tenho Mesmo perdendo a sua memória Você é precioso para mim, Cantarô Eu te amo Esqueça daquela noite Não, para Eu te amo mais que todo mundo Obrigado Um Dois Foi bem difícil para mim, sabe? Não, para você Imagina, meu cantarô Quando soube que você estava A beira da morte Achei que meu coração pararia Estou muito, muito, muito feliz Que você acordou Estou tão feliz Que sinto uma sensação de choro vindo E Não, não, não Obrigado Cantarô Não sei o porquê Mas sinto um pouco triste Sou a única que lembra algo sobre você Até mesmo se você não se lembra de nada Sua cara parece que Como se estivesse nos encontrando Pela primeira vez Estranho Sniff, sniff, sniff Desculpa Estou um pouco cansado Virei Te ver amanhã Tá bom? Trai mais um pouco Do leite de morango Que você tanto ama Até mais Descansa bem, Cantarô A garota que chamava A si mesmo De Nagisa E de Gaulati Que não sei o que Que latir foi Foi para cá Ela parece ser a minha namorada Aparentemente Ela voltará para me ver amanhã Quero Que amanhã chegue logo Quero ver a Nagisa de novo É uma cômoda Olha Mais de perto Dá para ver que não é uma simples cômoda Tem uma geladeia integrada A ela Desde tem um Lady Monaco Aqui na gestorça Para mim Isso aqui É arrumar roupas E um casaco Estão pendurados dentro Talvez seja meus Vamos Vamos no coelhinho Aqui Tá, tá Arquivo 1 Vamos ver que está aqui Uma placa de identificação Aqui Isso é o Cantarô Show Bom, imagina que está Ou 3 horas Ou o relógio para etiquetar Conforme o tempo passa Oh, jura Ué, 3 da manhã Ou Meia-noite 15 Há um corredor Atrás dessa porta Oh, jura De novo Consigo sentir Que tem alguém Parado atrás da porta Nossa Senhora Ah Cantarô Você está acordando Está acordado Isso é bom Quem é você Agora você foi embora Ela parece me conhecer Quem será ela Ah, um corredor Atrás dessa Já foram apagadas Provavelmente Eu não devo sair Ah, beleza O que eu faço então Vou dormir Será que eu já devo dormir Deixa eu ver Se eu acho Alguma coisa diferente Aqui É um mês Muito elegante Para estar em um hospital Uma cadeira Daqui Estava sentado aqui É Deixa eu ver Tem uma janela Aqui Parece que está chovendo Lá fora Dá para ver O meu rosto Carrancudo No reflexo Da janela Acho que eu devo Ser muito bonito Oh, meu Deus Isso também Muito convencido, né Ah, vai dormir Meu filho Vamos ver Dia 2 Saindo Vamos sair da tela Por favor, então Nagisa Bom dia Como você está se sentindo? Conseguiu dormir bem? Você lembra de algo? Provavelmente não Está tudo bem De um passo de cada vez Nossa, não faça essa cara para mim Eu não li aqui Você não lembra de nada Sério, está tudo bem Podemos simplesmente Criar novas memórias, certo? Provavelmente está preocupado Por estar me forçando A sorrir, certo? Obrigado Você é tão legal, Cantarou Oh, é verdade Eu trouxe leite de morango Não é ótimo? É o É o Quick morango, né? Nesquik Agora que chama Agora não Já faz um tempo Que chama Nesquik Você é ótimo E fale qualquer coisa Para o seu bem Cantarou, que tal Conversarmos um pouquinho? Só para uma mudança de ritmo Ou você não quer? Claro Sério? Obrigado, Cantarou Ah, já estou lá de fora Ótimo Hum, essa blise é ótima Dias assim são os melhores para se amar Será que você olhar para esse céu azul Te ajudará a lembrar de algo, Cantarou? Ah, isso me lembra Cantarou, você se lembra do porquê de ter ficado tão próximo de morrer? Não Tava tudo escuro Um Stalkon tentou te matar Um Stalkon Um Stalkon ser o que? Assassina? É mais provado, né? Pelo tempo Mas Stalkon, nojento, tentou ficar entre nós dois Foi realmente irritante Mas pensar que foi tão longe de você perdendo a sua memória É um nível enorme de obsessão Ei, Cantarou Se houver algo que você queira mesmo ter Não importa o que eu seja Ou o que você faria Hum, a gente não tá ganhando dinheiro Ó, claro, você é rico afinal Rico? Não sei, por que não vamos fazer as compras? Hum, aonde vamos? Estava querendo comprar algumas roupas Vamos, Cantarou Tá bom Então está decidido Estamos indo Nos divertimos ainda as compras juntos Nanguissa não ligava para a minha perca de memória Ela só ficou comigo sorrindo o tempo todo Em algum lugar do caminho Parece que eu comecei a prestar mais atenção nos seus sorrisos Pera, a stalker que eu tava falando Será que é aquela menina lá? Hum, deixa eu salvar aqui de novo Esse negócio vai tipo engole alguma coisa Não tem nada Que isso, velho? Apertar a bunda? E como nada Brava pra caramba Explosivo quando brava Aminésia, não lembro de nada Opa preta, cueca preta Salvei? Nem precisa Sim Ah, já salvei Não, não, não Chega, chega, chega Dá pra sair? Hum, consigo sentir que tem alguém Aparento atrás da porta Você de novo? Sanai Eu sou a Sanai Sanai Koko 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 Light É parente da Mudou da Naguissa Tem um Light no final do sub-nome Você se lembra de mim? Entendo Desculpe Por favor Com incenso Você se cuida Agora já foi embora Sanai Koko 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 Aul Light Que tipo de ligação ela tem comigo? Tá chovendo De novo Nossa, fala que tá bonita Beleza Mas vai dormir Nada pra fazer Dia 3 Suspeito É, os dias são menores Né, tem Hoje Nagisa me trouxe para onde ela chama de nosso lugar de lembrança Ela disse Ser um lugar Mas na verdade é o meu quarto Cantarô Esse é o nosso lugar para de lembranças É o nosso quarto E sim, tem minha chave também Hehehe Prepera a chave de namorada Então, se lembra de algo? Claro que não Não seria assim tão fácil Mas a verdade é Aqui é onde nós Tivemos nossa primeira vez Primeira vez? Beijinho, beijinho Não, vamos ser sério Primeira vez? Nossa, não entendeu? Aqui foi onde nós tivemos nosso primeiro beijo Ah, velho Eu tava pensando que era uma coisa mais avançada Ah, velho Ah, eu disse isso Estou com tanta vergonha Ei, Cantarô Acho que eu quero que faça isso Ah, eu não vou botar de boca Entendi Ah Rolou beijo? Foi um pouco vergonhoso Embora não tenha sido a nossa primeira vez Acho que me sinto meio que mais animado agora Você está me ouvindo? Claro, Cantarô Não me ignora Digo algo ao invés de só ficar aí Ei, Cantarô Tem algo que eu tinha incomodando? Não tinha uma voz estranha Te seguindo mais cedo, né? Hum O que eu faço? Sim, eu estava sendo seguido Eu sabia Você precisa ficar de olho nela, Cantarô Foi ela quem tentou te matar Eu já sabia Não posso perdoá-la Está bem E você realmente te prote... Vou realmente te proteger Ah, beleza Então o filho do meu lado Promete? Tá, prometo Primeiro Congelou a tela? Vamos salvar aqui Tá, eu sei que você oferece isso, tá? No terceiro dia Se for conforme eu ia andar É o quarto dia que começa Acontece alguma coisa Há um corredor atrás da porta Não devo sair Tá, beleza Não está lá Ainda estou sem som Ah, o que eu posso fazer então? Ah, tem uma coisa Há um pedaço de pequeno papel Dentro de uma das gavetas Sim Hoje aquela garota Veio até minha casa de novo Ela é tipo uma stalker Já disse para ela Que eu tenho uma namorada Mas ela continua se confessando Para mim De novo E de novo Porque eu Por algum motivo Porém Isso não me incomoda Talvez Porque ela é bonitinha Se eu não tivesse Uma namorada Eu poderia sair com ela Por quê? Porque eu não me sinto Nem um pouco irritado Uma garota que me ama Cegamente Acho que isso não é tão ruim Ah, velho Outro triângulo amoroso Quem será que escreveu isso? Por enquanto vai ficar comigo Salvar de novo? Não é quando salvar Parece que está engolindo alguma coisa Ah, vai dormir Tipo, o relógio não sai do lugar não, né? Os ponteiros Os ponteiros não saem do lugar Sempre fica nesse Nesse horário Enxiga o light Já quatro O que vai rolar aqui agora? Estava na hora Naguisi não veio me visitar Como sempre vazia Fiquei esperando Mas Naguisi não aparecia Algo aconteceu com ela? Poderia ter sido a Stalker Fiquei preocupado E saí um disparado Do meu quarto Do hospital Nosso lugar de lembrança O meu quarto Ela deve estar lá Com isso em mente Eu corri para lá Cheguei no nosso lugar Cheguei no nosso lugar de lembrança O meu quarto estava diferente do normal E a primeira coisa que consegui ver Foi tudo vermelho Sangue fresco Sangue de uma pessoa Não, é Sanai 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 não vai escutar, né? O cadavro de Sanai Estava deitado no chão Coberto de sangue É o que é errado, Cantaru Por que você gritou assim tão alto? Você me deu um susto Você tem algo em mente? Ixi, o que eu falo? Sanai está morto Você que fez isso? Ah, isso? Sim Eu que fiz isso Certo? O que você acha? Ótimo, não é? Nossa, que cara de episcopata, né? Sanai Koko Lide Era isso? Ele era do tipo irritante Então a física não falasse mais Meu foi o que foi cantado Teve ter sido um fardo Para ser seguido por ela, né? Estava assustado, né? Mas agora está tudo bem Tenho certeza que ela nunca mais andará Ao falar Finalmente, pude te proteger Eu não sou uma garotobazinha? Ixi, Marinho O que é que eu falo? Basinha Eu sei, certo? Tive um bom trabalho Claro que eu fiz bem Então vai cuidar com essa menina E aí, Cantarão Agora não tem mais ninguém no nosso caminho Então case comigo E... Não sei, começam as preparações Mesmo? Estou tão feliz Eu lembrei Minhas memórias Foi se juntando aos poucos Novamente Na minha cabeça Pedaço por pedaço Mas algo está errado É isso A pessoa que eu dei O meu primeiro beijo Nesse lugar não foi a Nagisa Foi a Sanai Se as minhas memórias recuperadas Estiverem corretas Tudo que a Nagisa diz É o oposto da verdade A minha namorada era a Sanai Nagisa era a Stalker Eu não sei o porquê dela Ter me dito tudo isso Não parece que ela estava Simplesmente mentindo Ela estava tentando implantar Memórias na minha cabeça Para ser de melhor Agrado a ela Nó, véi Então Era A Nagisa que era o Stalker Quando foi isso? Estava chovendo naquele dia Eu Fui para a casa dela Dele No caso dela, né Como sempre O cantar que está falando Então eu vi Não pode ser Por quê? Por que isso está acontecendo? O que devo fazer? O que devo fazer? Isso é a única boa para ele Então por que essa garota reta E o Cantar ou Mas por que Cantar ou Eu não entendo Estou muito Estou muito Muito mais apaixonado Por você Do que elas, tá Ah O que é isso 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 Ó Cantar ou Deve estar sem saída Essa garota chave Deve estar Stalkingando ele Então Estar com Com ela Porque não tem Nenhuma outra escola É Cantar ou está em apuros Preciso ajudar ele Esse menino é louca Velho Você não fez nada de errado Cantar ou É tudo culpa dela É verdade Foi tudo mal entendido Não é certo Não, não, não Não está certo Está tudo errado Eu sou a única Eu sou a única Que a barista sai Com o Cantar ou Sou eu Eu sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem está namorando ele Quem está namorando Cantar ou sou eu Sou eu Sou a única A única que Cantar ou ama Eu vou salvá-lo Fale qualquer coisa Para você Afinal de contas Eu amo você Mais do que ninguém Do mundo Hum Você está mentindo Você é Stalker Por que? Por que você diria algo assim? Você é horrível Eu Eu sou a Stalker? É isso que você está dizendo? Está errado Eu sou a sua namorada Ela Ela é a Stalker Você não lembra de nada Você está falando loucuras De uma forma ou outra É a mesma resposta A minha namorada é a Sanai Você não é minha namorada Não Está errado Você e eu estamos saindo Ah Você está errado Você está errado A Guiça desabou em lágrimas Lágrimas pesadas Correm para o seu rosto Tipo Chorão Chumbo Errado Você está errado Eu Eu te amo Cantarou Amo Eu Vou morrer Estou bem em morrer Para o seu próprio bem Será que eu seria melhor morta? Hum Vamos ver Não morra Cantarou Você é tão legal É por isso que eu me apaixonei para começar Se você tivesse saído com ela Sanai Se você não tivesse a intenção de terminar com ela Você não deveria ter sido tão legal comigo Não deveria ter me enchido de esperança assim Você é cruel Mas estou feliz por ter me apaixonado por você Estou feliz que pude te conhecer Quando eu te encontrei pela primeira vez O meu coração disparava Você está tão alegre Era a primeira vez que eu me sentia assim Mas no final Me fez fazer algo que eu nunca poderia voltar atrás Ei Cantarou Era a Sanai Quem eu queria matar de verdade Mas aí você pulou na frente dela Acabei quase te matando à vez dela Me surpreendeu Você desabou como Com só uma batida na cabeça Mas quando descobri que você perdeu a sua memória Eu fiquei incrivelmente feliz Eu pensava Oh, agora posso finalmente fazer o Cantarou Meu amor E um tanto assustador Pode fazer as pessoas felizes Ou infelizes O que será que te fez comigo? Sabe, estou pensando em só terminar logo com isso Afinal, não resta mais nada Cantarou Nada mais lhe resta também, certo? Como assim? Cantarou, quero que você ouça a minha última proposta Quero que você me abraça Tá bom Eu vou ver a Nagis com meus braços Senti um calor suave Da Nagis e um mal estar A essa altura já teria acabado Uma faca fé do meu stomach Ah, já imaginava isso Errei, estou feliz Estou feliz, Cantarou Ei, você ficará comigo para sempre? Isso deve ter sido para o melhor Mereci uma promissão que eu recebi Tá tudo bem Eu irei logo após que você for Então espere por mim Se nós dois Tenho certeza que Conseguiríamos ir para o céu Então poderíamos ser felizes para sempre O que você faria se você fosse para o céu, Cantarou? Se eu fosse para o céu Eu me tornaria Deus É verdade, eu me tornaria Deus O que você acha que acontecerá depois de eu me tornar Deus? Sei lá Assim que eu me tornar Deus Traia felicidade a todo mundo Ninguém mais seria sozinho Ninguém mais seria triste Sem mais briga, sem mais dor Sem mais intimidação Sem mais pessoas solitárias Se eu varia a todos Estava perdendo a consciência Minha visão ficava mais e mais obscura Não conseguia mais ver Silêncio obscuro me matava Eu acho que vou morrer Onde será que a Nagisa foi? Não conseguia mais ouvir sua voz Queria vê-la Está completamente escuro Estou sozinho Não, véi Esse que dá a ser bonzinho com as pessoas Pelo menos nesse jogo Os os cilindros Final verdadeiro, escuridão É, pessoal Esse foi o final verdadeiro, né? Deve ter feito o ruim primeiro, né? Antes de tudo Para ver como ia ficar Olha os outros meninos Bom, pessoal Eu... Acho que vou encerrar esse vídeo Em vez de colocar o final ruim Não sei se... Como o final ruim não tem crédito, né? Mas... Fica meio chato o Didi Como será Final ruim depois do bom, né? Vou fazer um vídeo separado Acho que fica melhor Bom... A ideia do jogo é a mesma do Iandarella, né? Porque... Se bem que não teve um... Não tinha que escolher entre uma e o outro, né? Porque... Tinha que escolher entre uma pergunta Uma pergunta e o outro Não... Não, na verdade, a Iandarella também era a mesma coisa Só que aí... É... Era a pergunta de... Se aceitava a menina ou não, né? No caso, a Naguissa Que cara de psicopata Não, quer saber? Vou fazer o final ruim? Bom, pessoal Chegamos aqui no ponto Das perguntas decisivas, né? Ela fala Estou bem Morrer Para o seu próprio bem Será que eu... Que eu seria melhor morto? Ela vai escolher a primeira opção Sim, você deve morrer Você tem razão Você estava pensando mesmo Eu acho que o seu apoio me ajudou a me decidir Me desculpe por tudo Eu não acho que tem mais motivo para viver Não, velho Que isso, velho Fala isso, não Obrigado, Cantarum Eu te amo Pude só por um pouco Mas eu pude ser a sua namorada Me fez feliz De repente Peguei-se e viu uma faca no seu estômago Não foi só uma vez De novo e de novo e de novo Escorriu um rio de sangue vermelho profundo no seu corpo Então ela finalmente perdeu as forças e desabou no chão Fiquei espantado com a cena acontecendo bem diante dos meus olhos Minhas mãos e meus pés tremiam Não consegui me mexer Tudo que eu pude fazer foi ver a Nagisa morrer bem diante dos meus olhos Não tinha como parar e ajudar ela Eu fui um tolo Antes e depois de perder minha memória Eu fui um pedaço de lixo covarde Não, agora ficou mal, velho O meu quarto foi pintado de vermelho Com sangue de Nagisa e da Sanai Os olhos sem vida da Nagisa simplesmente me encaravam Você, meu amor Mesmo estando encharcado de sangue Morrendo do jeito que ela morreu Acho que eu devo ter amado também Nagaisa sorria O sorriso da Nagisa Sem crédito De uma forma, o outro foi trágico os finais O Nagisa morreu Só que Final ruim O Tantaro conseguiu sair vivo Mas ficou com uma culpa Carregando uma culpa pela decisão que ele fez Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Ficou bem grande Tem que fazer um corte aqui Para não ficar tão grande assim Clica aqui em gostei Se vocês curtiram o vídeo Aqui embaixo Também Para quem não é inscrito Se inscreva no meu canal Para ver A continuação do Mix All e também De outros jogos Deixe seus comentários Aqui embaixo O que vocês estão achando Peço também Que Corte lá no Facebook Para saber das atualizações do canal E também Que me segue pelo Twitter Está aqui em inscrição Aqui embaixo Temos vi O meu canal Do 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 Dali Mocho Né Vou É Tentar Manter ele Bom Bom pessoal Vamos encerrar por aqui Fico com Deus E abração Fui